Passa a passo de como passar outro jogo dividido para o seu pendrive através do emulador de PC Exard ou ExaGear como algumas pessoas chamam galera Trouxe esse vídeo no vídeo passado, tá? Então assim, se você não viu o vídeo passado, veja que lá eu ensino você a configurá-lo e utilizá-lo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como passar outro jogo A gente vai ter que baixar aí, é claro, o Exard ou o gerenciador de arquivos também, tá? Tudo para download no comentário fixado deste vídeo aqui Na pasta download, galera, a gente tem que deixar o USB útil Que vou deixar também na descrição, no comentário fixado para vocês, tá? E a isso aqui galera, a gente tem que deixar na pasta download Tudo que a gente for utilizar no emulador tem que ficar dentro da pasta download, tá? Então aqui tem o jogo e tem o programinha aqui que a gente vai utilizar no emulador Deixa tudo aí e é o seguinte galera, a gente tem que formatar o nosso pendrive antes, tá? Conecte o seu pendrive com o cabo OTG no seu dispositivo Vou conectar o meu aqui agora Conectei, gerou essa página aqui, vai clicar em cancelar Aqui no armazenamento, galera, está o último jogo que a gente passou no último vídeo Que era o Bomba Pet, tá? Só que aí o que a gente tem que fazer, cara? Tem que formatar o pendrive, galera, não tem muito o que fazer não A gente vai apertar e segurar em cima dos jogos nossos aqui, ó Menos a pasta do L.C.FG, tá? Rapidamente eu explico para vocês Vamos mover somente os jogos, tá? Divididos Vamos criar uma pasta aqui, galera Nos três pontinhos aqui no canto superior esquerdo Direito, no caso, perdão Novo, pasta Vamos criar uma pasta aqui chamada PS2, tá galera? Vai dar um OK E vamos mover, tá? Esses jogos divididos E depois a pasta do L, tá? Já já a gente move a pasta do L Terminou de mover aqui, galera Só que a nossa pasta do L a gente vai ter que mover para a página Para a pasta, perdão Download, tá? A gente vai mover para cá E só isso, tá galera? Agora a gente vai ter que formatar o pendrive, tá? Eu já mostrei aqui alguns vídeos, tá galera? Como formato pendrive Nos celulares da Xiaomi No meu aqui, galera É da Xiaomi também, no caso, né? Você vai tentar aí buscar o lugar de acordo com o seu celular O meu aqui é nas configurações e armazenamento, tá? Formatar aqui, galera Drive USB, ó Formatar dispositivo USB Vem aqui em formatar drive Ele vai começar a fazer a formatação Só que eu vou passar uma dica para vocês aqui, tá galera? Que pode te ajudar Caso você não encontre essa opção de formatação, tá? No caso aqui, galera Não vai funcionar no meu dispositivo Ó, vou clicar aqui em concluído O meu só Eu só acho essa opção de formatar aqui mesmo Mas para você Aqui no gerenciador de arquivos Você vai clicar em cima do drive USB Vai clicar aqui em OK Vai vir aqui embaixo em usar esta pasta Permitir Galera, em alguns aparelhos Se você apertar e segurar aqui em drive USB Vai gerar a opção configurações Você vai clicar e lá dentro Vai aparecer as opções de formatação do pendrive, tá? Beleza, galera Aí você formata E agora a gente vai utilizar aqui o XRG, tá galera? Vamos entrar aqui dentro dele Vamos aqui nos três pontinhos no canto superior esquerdo Vamos em manage container na quarta opção Tá vendo esse W que tá aqui, galera? É porque a gente criou no vídeo passado, tá? Então a gente vai utilizar ele da mesma forma Três pontinhos aqui Room Explorer Ele vai começar a abrir o emulador Vamos aguardar Aqui no emulador, galera A gente vai clicar no diretório D aqui, ó Lembra que eu falei que tem que deixar tudo dentro da pasta download, tá galera? Porque ele é o nosso diretório padrão aqui do emulador O que a gente vai fazer? A gente vai dar dois toques aqui em USB útil, né? Que é o programinha lá Vai vir aqui nesse ponto EXZ aqui Que é o aplicativo Vai dar dois toques também, tá? Deu dois toques, galera Ele vai abrir, tá? Vamos aguardar aqui abrir Abriu Vamos aqui clicar em continuar E agora, galera, é o seguinte Você vai ter que fazer o seguinte Vai vir em arquivo Você vai aqui, ó Abrir juegos Vai dar um toque aqui Abrir juegos E você vai procurar aqui, ó Novamente Dar um toquezinho aqui, ó Nessa setinha Vai clicar no D Diretório D Vai marcar aqui, ó Esse UR, esse FG que apareceu Vai cargar E vai aparecer aqui, ó Alguns erros aqui É porque Como é que fala, né, galera? O jogo não tá aqui Por isso que tá dando esse mal aqui, tá? É só você clicar em encerrar mesmo Não dá nada, não Vem aqui em arquivo Depois você vem em criar jogo Desde ISO, tá? Padrão como foi no último vídeo, tá, galera? Vai abrir aqui a origem e o destino A origem, você vai dar um toque na setinha Vai ser origem D Ele vai achar aqui o Resident Evil 4 A gente vai marcar Que nem eu disse no último vídeo também Se o jogo tiver mais que 32 caracteres Você renomeia Reduz esse nome aí, tá? Destino, galera Você vai dar um toque aqui na setinha Vai diretório D também, tá? É D com D, galera Beleza Não mexe mais nada Vem aqui em criar É claro que você pode renomear o jogo Que você quiser, né, galera? Mas vamos lá Vamos criar aqui O processo de divisão, galera Nesse emulador É muito rápido, galera Por isso que eu utilizo ele Quando eu vou utilizar No caso, vou passar jogos pelo celular, né, galera? É muito rápido o processo Olha isso E funciona, tá, galera? Eu sei que funciona Eu sei que pode em alguns casos não funcionar Mas na maioria funciona Aviso aqui Você vai clicar em encerrar Não tem problema, tá, galera? Ele tá avisando aqui É por causa do bom apete lá Vamos clicar em encerrar Observe só Bien E mal porque o jogo não tá aqui O jogo tá na nossa pasta Que a gente criou pra fazer backup Vamos clicar nesse X aqui, ó Do 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 emulador, ó Vai clicar em OK depois Voltou pra cá A gente vai voltar Vamos entrar aqui no gerenciador, galera Aqui, galera Em download Está O nosso jogo aqui, ó Todo dividido E a pasta do L.CFG O que a gente vai fazer? A gente vai voltar Vai no armazenamento principal Vamos na pasta PS2, galera Que a gente criou pra fazer backup, ó Vamos mover Para a pasta Download, tá? Move pra cá, galera E é o seguinte, galera Esses dois jogos Estão dentro dessa pasta O L.CFG Uniu, tá, galera? Por isso que tem que Mandar pra pasta download Aqui primeiramente O que a gente vai fazer? Vai mover os jogos divididos E a pasta do L, tá? Beleza, galera É só vir aqui Mover Volta Drive USB Já tá formatado Só colar aqui, galera Quase 6 GB ali Aí, no caso Vai demorar um pouquinho, galera Vamos aguardar Terminou de mover aqui, galera Demorou um bocado 6 GB, tá? Eu recomendo a vocês, galera Caso apareça algum erro A você mover Você mova, galera De jogo a jogo, tá? Por exemplo Dessa forma aqui É um jogo só, tá? Você move dessa forma Depois você move A outra parte aqui O resto do jogo, tá? Do outro jogo, no caso Para que não ocorra nenhum tipo de erro, tá, galera? E agora a gente vai testar Isso aqui Lá na tela do OPL, tá, galera? Vambora pra lá Já estou aqui Com o pendrive na mão, galera No caso É um Cartão de memória Com adaptador, tá, galera? Vamos ligar aqui o play Vamos testar Galera, já adianto logo Se o game não aparecer Na tela do OPL Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão atualizar O seu OPL, tá? Para uma versão mais recente Pode ser que eu resolva o erro, tá? Vai começar a processar Ali embaixo Ou você pode tentar Repassar o jogo Tá aí pra vocês Resident Evil 4 Vamos apertar a X aqui, galera Vamos ver se o game vai funcionar Como eu disse aí Se não aparecer na tela do OPL Formata o game Se der fragmentação Tela preta Cara, formata também, tá? E aquela coisa, cara Se você fizer o backup E formatação, cara A chance de fragmentar Cai bastante, tá, galera? Ou da tela preta Ou da tela branca Cai muito, muito mais ainda A chance de fragmentação Tá aí na tela pra vocês, ó Vamos supor que eu vou colocar aqui Em português O jogo tá funcionando Numa boa, galera E é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já vou encerrar logo aqui, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você não entendeu nada Nada Comenta aí, tá? Mas assiste o vídeo até o final, tá? Caso você saia pulando aí O jogo funcionando, galera Vou desligar Vocês sabem por que O YouTube embaça E é isso, tá, galera? Deixa o like Se inscreve aqui no canal Me segue no Instagram Entre no nosso grupo Do Telegram Que está na descrição Para você tirar mais dúvidas, tá, galera? E é isso, tá? Deixa o like Se inscreve no canal Um forte abraço pra vocês E falou E aí 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 O que é isso?